Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutoface.com Está aqui, no alto do vídeo a gente tem o link para o nosso site, o matematicamutoface.com Por lá, o amigo vai encontrar um site completinho com a matemática do ensino fundamental Está lá, completinho, teoria, exercícios propostos, exercícios resolvidos Importante, o nosso site é totalmente gratuito Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica Um concurso militar, a dica está dada O nosso site é 100% gratuito Não tem cobrança, não tem pegadinha, o nosso site realmente é 100% gratuito Vale a pena a sua visita Eu garanto que você vai sair do nosso site, vai conhecer o nosso site E é um site muito longo, são mais de 300 páginas de você Tem que estudar hoje, amanhã, depois Então vale a pena a visita Você vai ver que tem muito conteúdo interessante para você Está certo, gente? Então não deixa de visitar o nosso site Está bom? Fica daqui já antecipadamente o meu Muito obrigado Vamos fazer mais uma questão de cálculos radicais É uma questão caprichadíssima, muito interessante Uma questão que não é tão imediata A gente vai ter que trabalhar uma série de conceitos Especialmente fatoração e produtos metábeis Está bom, gente? Vamos lá Diz assim, efetue e racionalize a expressão Aí vem assim, raiz quadrada de 1 mais x Mais 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x E o denominador dessa fração, ela fala assim Raiz quadrada de 1 menos x Mais 1 sobre raiz quadrada de 1 mais x Vamos trabalhar, gente? Olha só Eu tinha alguns caminhos para fazer essa questão Um deles era racionalizar essa fração e racionalizar essa fração E trabalhar Mas me parece que esse caminho acaba sendo um pouco mais complicado Olha o que eu vou fazer aqui Eu vou trabalhar esse aqui como se fossem expressões normais Como a gente conhece Como se fossem frações aritméticas Olha só Como é que eu trabalho esse tipo de expressão? Um número inteiro mais uma fração Eu faço assim Esse vezes esse Não é assim? Eu acho o MMC Esse vezes esse Mais 1 sobre o denominador Então ficaria assim Raiz quadrada de 1 mais x Multiplica raiz quadrada de 1 menos x Mais 1 Está certo? Separado, né? Sobre quem? Sobre o denominador Que no caso é raiz quadrada de 1 menos x E no denominador, gente Eu vou fazer exatamente a mesma coisa A única diferença É que o meu denominador não é 1 menos x É sim 1 mais x Olha ele aqui Raiz quadrada de 1 mais x Multiplica raiz quadrada de 1 menos x mais 1 Sobre 1 mais x Vamos trabalhar isso aqui, gente? Olha só agora O que eu tenho aqui? Vamos desenvolver isso aqui Bonitinho, né? Isso aqui eu tenho O produto da soma pela diferença Então eu tenho esse limite Raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado É o produto Quer dizer, como é que eu faço Multiplicar dois radicais? Dois de duas raízes quadradas, né? Eu conservo raiz quadrada E multiplico os radicandos E quando eu multiplico 1 mais x Multiplica 1 menos x Eu encontro 1 menos x2 Então eu tenho Raiz quadrada de 1 menos x2 Mais 1 Sobre raiz quadrada de 1 menos x E no denominador Raiz quadrada de 1 menos x2 Mais 1 Sobre raiz quadrada de 1 mais x Vamos lá, gente A gente sabe que dividir É multiplicar pelo inverso, não é isso? Vamos fazer isso? Olha só a divisão pelo inverso Eu vou repetir a primeira Pelo inverso da segunda Ou seja Raiz quadrada de 1 menos x2 mais 1 Sobre raiz quadrada de 1 menos x Tá certo? Vezes que é o inverso agora, hein? Raiz quadrada de 1 mais x Sobre raiz quadrada de 1 menos x2 Mais 1 Eu percebo que esse numerador E esse denominador multiplicando Eles são iguais Então eu posso simplificar Aí você fala assim É, mas aí não pode ser Mas aí tem problema Isso aí pode ser 0 Como é que eu poderia simplificar? Gente, naturalmente Esse radical, né? Ele terá que ser necessariamente Um número maior que 0 Se esse número é maior que 0 0 mais 1 Será, né? Necessariamente Maior que 1 Pelo menos, né? Ou seja, não é 0 De maneira nenhuma Então eu posso cortar Sem problema nenhum E finalmente O que é que eu chego à conclusão? Eu chego à conclusão aqui, ó Raiz quadrada de 1 mais x Sobre raiz quadrada de 1 menos x Perfeito, gente? Tá? E aí? Eu posso dar por encerrado aqui? Olha, eu até poderia Mas ele mandou racionalizar Mas ele mandou racionalizar, não foi? Se ele mandou racionalizar Eu tenho que racionalizar isso aí, gente Como é que seria a racionalização? Eu vou multiplicar ambos Como é que eu faço para racionalizar Quando eu tenho uma raiz quadrada? Vamos multiplicar ambos Por essa mesma raiz quadrada Ou seja, raiz quadrada de 1 menos x Que multiplica raiz quadrada de 1 menos x A raiz quadrada de 1 menos x É um fator racionalizante Vamos explicar ambos Pela raiz quadrada de 1 menos x Lá em cima ficaria assim, ó Raiz quadrada de 1 mais x Que multiplica raiz quadrada de 1 menos x E a gente sabe que isso é o quê? Da raiz quadrada de 1 menos x2 Já tínhamos visto isso lá em cima Lembra? Lá em cima nós já tínhamos visto isso, né? Sobre quem? Raiz quadrada de 1 menos x Raiz quadrada de 1 menos x Isso dá apenas o quê? 1 menos x Porque ficaria raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado Cortei o 2 com 2 É isso? O índice com o expoente Então eu tenho apenas quanto? 1 menos x E, gente, sabe o que é isso aqui? É a nossa resposta Raiz quadrada de 1 menos x2 Sobre 1 menos x Tá lá Resposta certa Raiz quadrada de 1 menos x2 Sobre 1 menos x Mais uma questão muito bonita Sem dúvida nenhuma Não é uma questão simples, não É uma questão que a gente treinou muito E treinou muito algebrismo, né? Especialmente produto notável Fatoração Então, gente Essa é a matemática que dá gosto A gente trabalhar, né? Isso, você viu? Não é uma questão simples É uma questão assim A nível até de concursos militares Que são os mais complicados, né? Mas sem dúvida nenhuma É uma boa questão Sem dúvida alguma É sem dúvida De novo, sem dúvida É com certeza Uma questão realmente boa de trabalhar Ela trabalhando bastante conceitos algétricos aí E valeu a pena, né? Quem nos falou Foi o professor Luiz Fernando Reis Do site matematicamutofácil.com E fica daqui o convite Novamente o convite Para que os amigos visitem o nosso site Claro E que vocês conheçam também O nosso canal no Youtube, né? Esse site está lá Esse site Essa videoaula está lá No nosso canal do Youtube E vocês Fiquem à vontade Para dar aquele curtinhozinha, né? Aquele ok legal Né? A curtida E apoiando o vídeo Apoiando o nosso trabalho E se possível Se inscreva também Em nosso canal Gente, é isso aí Obrigado pelo carinho Pela atenção E até a nossa próxima videoaula